O glória, a paz do Senhor Jesus querido, estamos em mais uma oração da fé ao meio-dia. Que Deus te abençoe poderosamente, como todas as tardes, nós temos uma palavra super poderosa de Deus para o seu coração. Peço a você que assista inteiro esta palavra, porque não adianta nada você só entrar na live da fé no momento da oração e também entrar só no momento da palavra e sair. Não. Eu quero no finalzinho desta palavra orar pela tua vida. Se você estiver vivendo esta situação, que esta palavra vai nos trazer grande ensinamento, ela vai ser muito edificante para a tua vida. E no final eu quero abençoar a tua vida através da oração em nome de Jesus. Eu prometo que vai ser uma live rápida e Deus vai falar grandemente do seu coração e você vai sair daqui mais abençoado, debaixo da bênção dos céus. Já dê o seu like, já entra compartilhando, já entra marcando um amigo seu, lembrando que você pode ser membro desta obra. Você pode ser um colaborador desta obra. Como missionária, você vai entrar aí no nosso canal do YouTube, está escrito inscrever-se e do lado seja membro. Você clica, vai ser membro e vai ser bênção para a tua vida, porque você vai ser um colaborador, um mantenedor desta obra. Olha o que diz aqui no livro de São Mateus, capítulo 7. Presta atenção nessa história, tá bom, irmãos? Mateus 7, 24 e em diante. Diz assim. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, olha o que diz a Bíblia. Assemelhar-lhe-lhe-lhei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E aconteceu o quê? Aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Somente até aqui. Então, Mateus 7, do 24 ao 27. Queridos, o primeiro homem é que Deus, a parábola de Jesus está falando de dois homens. O primeiro homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o segundo que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra de Deus é muito clara, sabe, queridos? Às vezes vocês ouvem a palavra de Deus que é ministrada através da live da fé. Você até ouve a palavra. Você até ouve, você dá até glória a Deus. Que palavra poderosa. Falou muito comigo. Só que quando chega no momento, não basta apenas você ouvir e dizer, falou comigo. Chega o momento que você tem que ouvir a palavra de Deus e aplicar ela no seu coração. Como é que eu posso aplicar essa palavra na minha vida, missionária? Você precisa aplicar essa palavra na sua vida vivendo o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, praticar é você viver a sua vida em obediência a Deus. É você ouvir a palavra. Deus está falando algo que até te agrada. Mas quando chega no momento da prática, que é você viver a palavra, você começa a fazer tudo o contrário à palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando nós vivemos uma vida em obediência ao Senhor, tudo que nós ouvimos da palavra de Deus, nós começamos a praticar. Se não tem momento em nossas vidas, eu vou dar um exemplo. De repente o marido chega. Está falando de duas casas, irmãos. Na rocha, a que foi edificada na rocha e a que foi edificada na areia. A que é edificada na rocha, eu ouvi essa palavra e gostei muito. Eu quero praticar essa palavra na minha vida. Como é que eu pratico? Como é que eu ponho ela na minha vida? Vamos dar um exemplo. De repente o filho chega dentro de casa, gritando com você. E ele grita daqui, grita dali, fala duro com você. E quando você... E você vive aquela vida. O filho fala uma coisa, você fala outra. O filho grita, você grita mais alto que o filho. Aí você ouve essa palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Assemelhar-lo é homem prudente. Você começa a agir como a mulher prudente. O filho chega em casa gritando. O filho chega em casa sem paciência. Antes você gritava mais alto que o filho. Mas a partir do momento que você começa a aplicar a palavra de Deus na sua vida. E você quer viver ser uma mulher prudente. O filho grita, você vai na calma. Você vai na mansidão, que são os frutos do espírito. Você não vai procurar vencer o filho no grito mais alto que ele, não. Você vai vencer o seu filho através da oração. Através da obediência na palavra de Deus. Seu filho grita, você grita mais alto. Você não está obedecendo a voz do Senhor. Você está indo no oposto da palavra de Deus. Então isso significa que você não está agindo como o homem prudente. Quando fala homem é mulher. Não está agindo como a mulher prudente. A mulher prudente, quando vê o filho gritando dentro de casa, ela vai na mansidão. Ela, filho, não precisa ser assim. E como ela vai vencer o filho? Através da oração. Através da busca constante. Para você se tornar mulher prudente, você precisa orar pelo teu filho. Você precisa aclamar o Senhor, para que o Senhor mude a vida do seu filho. Ou seja, você não vai bater boca com o diabo. Você não vai bater boca com o seu filho. Porque se você fizer isso, minha irmã, você já está indo para a segunda casa. Não para a casa do homem que edificou a casa na rocha. Quando nós edificamos na rocha, que é Cristo, a gente não vai discutir com o filho. Não vai bater boca com o diabo. Pelo contrário, nós vamos agir com nossos filhos através da oração, através da busca constante, através da sabedoria. Aí, no caso, você vai estar edificando a tua casa sobre a rocha que é Cristo. Você vai estar agindo como homem e a mulher prudente. Está entendendo, minha irmã? Então, se você tem agido batendo boca com o filho, falando mais alto, você está construindo a sua casa na areia. E o que acontece construir a casa na areia? Quando você ouve a palavra e não obedece, não põe em prática? Na primeira tempestade. O que significa tempestade aqui? Significa as lutas. Significa as provas que nós enfrentamos. A tempestade aqui que veio, a chuva forte que veio. Se você bater boca com o seu filho, você está edificando a sua casa na areia. Na primeira tempestade, no primeiro vento que bater forte na tua casa, ela vai cair. Porque você vai estar discutindo com a pessoa errada. Agora, quando você, seu filho grita, você entra na mansidão, na oração, você está construindo sua casa na rocha, que é Cristo. Pode vir a tempestade que é as lutas, pode vir os problemas, pode vir os levantes do inferno, você vai estar com a sua casa edificada na rocha. Ela não vai cair. Por quê? Seu filho grita, você age com ele com mansidão. A Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Então, quando você começa na mansidão, falar com o seu filho, aconselhar o teu filho, naquele momento que ele está gritando, você está edificando sua casa sobre a rocha. Ela não vai cair. Mas o contrário, minha irmã. Filho grita, você grita. O marido grita, você grita. A luta vem. Você não sabe vencer a luta com a oração. Você vai do seu jeito. O jeito que você acha melhor. Sua casa vai estar edificada sobre a areia. Pode ter certeza. Não vai permanecer de pé a tua casa. Como você quer a tua casa hoje? De pé ou caída? Levantada ou no chão? Faça esse autoanálise na tua vida hoje, minha irmã. As lutas, a adversidade começa dentro da tua casa. Miquéias diz, os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. O inimigo vai usar é dentro da tua casa. Vai usar o teu marido. Vai usar você. Vai usar o teu filho. Se a gente der brecha, você vai continuar edificando sua casa sobre a areia. Então, comece a tapar as brechas dentro da tua casa. Olhe em qual área dentro da tua casa que você precisa ter uma mudança. Senhor, eu sei que eu não estou agindo certo. E se você continuar na do diabo, edificando sua casa sobre a areia, eu quero dizer para você que lamentavelmente, minha irmã, a tua casa não vai permanecer de pé. A sua casa só permanece de pé. Quando você ouve essa palavra que está sendo ministrada agora e aplica na tua vida, aí vai ter a hora que você vai dizer, Senhor, glória a Deus, essa palavra falou comigo, eu tomo posse. Mas vai vir a hora da prática. E é na prática que você tem que agir para essa casa permanecer de pé. É na prática. Viu? Não adianta a gente viver de palavras, não, glória a Deus, foi comigo. Mas quando chega na prática, você faz tudo o contrário do que a palavra manda. Minha irmã, o inimigo que está se investindo dentro da tua casa, o inimigo que está se levantando dentro da tua casa, minha irmã, pois é. Vai chegar a hora que você vai precisar praticar essa palavra. Vai chegar a hora que você vai precisar viver essa palavra. Viu? Quando seu marido, seu filho, até mesmo você chegar irada dentro de casa, o Espírito Santo vai te fazer lembrar essa palavra, não. Se eu quiser edificar minha casa sobre a rocha que é Cristo, eu preciso viver a palavra. Eu não vou poder gritar com meu marido. Eu não vou poder bater boca com o diabo gritando com meu filho. Ou vice-versa. Eu não vou poder gritar com a minha esposa. Eu não vou poder bater boca com os meus filhos, não. Eu vou edificar minha casa na rocha que é Cristo. Eu vou me calar. Eu vou orar pela minha casa. Eu só consigo edificar minha casa sobre a rocha quando eu oro pelos meus filhos, quando eu não bato boca com o diabo. Caso contrário, minha irmã, lamento te informar. Na primeira chuva forte, na primeira tempestade, que são as lutas, a sua casa vai para o chão. Porque o vento, a tempestade vai levar a tua casa. Porque você até gosta da palavra. Você até acha bonita essa palavra. Mas na prática mesmo, você vive ao contrário. Você não ora pela tua casa. Não ora pelo teu filho. Você bate boca. Você profetiza palavras de derrota, de destruição. Receba esta palavra para a tua vida. Viu? Começa a partir desta palavra. A live da fé ao meio-dia. A edificar a tua casa sobre a rocha que é Cristo. Vivendo o que a palavra ensina. Receba esta palavra para a tua vida hoje, queridos. Vai nos comentários. Se você quiser mandar superchat, pode mandar o seu superchat. Eu vou estar anotando todos os seus pedidos. E na oração da fé às 18 horas, eu quero estar orando pelo seu pedido feito aqui no meio-dia. Vou orar agora e vou orar ao meio-dia. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Feche os teus olhos. Analise durante esta oração. Onde você tem edificado a tua rocha? Na areia? Ou na rocha? Faça essa autoanálise. Olhe para dentro de você agora. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero orar por esta vida agora, Senhor. Em nome de Jesus. Está fazendo o seu pedido de oração. Seja por superchat. Seja nos comentários. Eu quero orar por essas vidas agora. Em nome de Jesus, Pai. Vai colocando as tuas mãos sobre esta vida que ouviu esta palavra. E ela, ouvindo esta palavra, sendo ministrada, direcionada por ti. Ela começou a analisar a vida dela e diz. É, Senhor. Eu estou edificando minha casa sobre areia. Eu não estou deixando o Senhor agir na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Pelo contrário. Eu estou agindo com a minha força, com a força dos meus braços. Agora, caso você ouça essa palavra e diz. Não. Eu preciso mudar a maneira de agir dentro da minha casa. Vai recebendo essa palavra como o alimento do céu para a tua vida. Hoje, Jesus está falando contigo. Hoje, essa palavra, irmã, não foi escolhida a dedo. É só essa ou é só aquilo. Não. Foi o Espírito Santo que me conduziu a meditar nesta palavra. E quando o Espírito Santo nos conduz a falar uma palavra, é porque Ele sabe que tem alguém que vai ouvir. Aí, do outro lado, talvez esteja edificando a casa na rocha. Talvez até esteja fazendo o papel do homem, da mulher prudente. Mas pode ter outros que estão ali como a mulher tola, como o homem tolo, edificando a casa dele sobre a areia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vai entrando nesta casa onde está entrando esta live, esta palavra agora. Vai entrando para a transformação. Vai entrando para a edificação, Senhor. Em nome de Jesus. Na primeira oportunidade que ela tiver, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai colocar em prática ou o homem prudente ou o homem tolo. Mas eu profetizo que ela vai agir como o homem, como a mulher prudente. Ela vai edificar a casa dela na rocha. O filho vai olhar na vida dela e vai dizer, tem alguma coisa diferente na minha mãe. O marido vai olhar e dizer, tem alguma coisa diferente na minha esposa. A esposa vai olhar e vai dizer, tem alguma coisa diferente no meu esposo. Tem alguma coisa diferente no meu filho. Mas já é Deus tratando. Já é Deus trabalhando. Meu irmão, meu irmão. Edifique tua casa sobre a rocha. Em nome de Jesus. Porque vai vir lutas. Vai. Vai vir tribulações. Vai. Vai vir prova. Vai. Mas a tua casa vai estar bem edificada em Cristo. A tempestade não vai levar. O vento forte não vai levar. A chuva não vai levar. Eita, Deus. Vai recebendo esta palavra para a tua vida. Vai recebendo esta palavra para o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje. Se você edificava a sua casa sobre a areia. Você vai mudar a tua construção. Em nome de Jesus. Você vai começar a viver a palavra de Deus na tua vida. Não só no falar. Mas na prática também. Em nome de Jesus. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo agora. Eu oro por os comentários. Os pedidos que estão nos comentários. Em nome de Jesus. Vai ter transformação na tua vida. Na tua casa. No meio dos teus. Em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Entra com a cura. Com a restauração. Com o renovo. Entra com a sabedoria espiritual. Agora. A partir desta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua bênção. Em nome de Jesus. Toma posse desta palavra. Dê o seu like. Compartilhe. E receba a tua bênção. Esta palavra veio profética do céu para a tua vida. Toma posse. Em nome de Jesus.